Capítulo 2. Do direito à liberdade, ao respeito e à dignidade. Artigo 10. É obrigação do Estado e da sociedade assegurar à pessoa idosa a liberdade, o respeito e a dignidade como pessoa humana sujeita de direitos civis, políticos, individuais e sociais garantidos na Constituição e nas leis. Primeiro, o direito à liberdade compreende, entre outros, os seguintes aspectos. 1. Faculdade de ir, vir, estar nos logradouros públicos e espaços comunitários ressalvadas às restrições legais. 2. Opinião e expressão. 3. Crença e culto religioso. 4. Prática de esportes e de diversões. 5. Participação da vida familiar e comunitária. 6. Participação na vida política na forma da lei. 7. Faculdade de buscar refúgio, auxílio e orientação. 8. O direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral, abrangendo a preservação da imagem, da identidade, da autonomia de valores, ideias e crenças, dos espaços, dos objetos pessoais. 9. Terceiro, é dever de todos zelar pela dignidade do idoso, colocando-o a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constragendor.